Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Preço dos imóveis em bairros de Belém continuam elevados. População paraense já ultrapassa 8 milhões e 73 mil habitantes. Tecnologia, delegacia virtual dá mais comodidade aos usuários paraenses. Acidentes na linha expressa na Uberante Barroso exigem atenção de motoristas e pedestres. Monumentos memorizam a história da capital paraense. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o aumento da violência. Hoje é quinta-feira, 4 de setembro, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando do preço dos imóveis. Durante o mês de agosto, houve queda no índice de preços nos aluguéis dos imóveis em várias cidades do país. Aqui em Belém, os valores desses imóveis nos bairros mais disputados continuam altos. É o que você vai ver na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Este é o quarto mês seguido que o índice registra a queda. Fixado em 5,32%, o IGPM é o índice usado para reajustar a maioria dos contratos de aluguel. Os contratos que se vencerem agora, dia 30 de agosto, ele em setembro já tem um reajuste de 5,32%. Nós costumamos, os imóveis que nós administramos e muitos colegas nossos, quando o inquilino paga corretamente, vive com as suas obrigações de IPTU, toda a água, tudo bem, a gente aconselha geralmente ao proprietário que não aumente, deixe permanecer, porque se esse inquilino não tiver condições de reajustar, ele vai sair, o proprietário vai passar um mês, dois meses para realugar esse imóvel, já teve prejuízo. Então é bom que conserve. A lei do inquilinato prevê 30 meses para contratos de aluguel, com o valor reajustado a cada um ano. O preço do aluguel é determinado a partir do valor de mercado, que analisa as condições do imóvel, o tipo de moradia e a localização. A partir do momento que este contrato de aluguel é fechado, ele só é reajustado após 12 meses. É quando aí o proprietário tem o direito de reajustar este valor, calculando em cima o índice de GPM. Hoje, alugar um imóvel nos bairros mais procurados de Belém não custa menos de R$ 600. No Marizal, uma casa-terra pode custar de R$ 600 a R$ 1.000. Os valores dos apartamentos também variam de R$ 900 a R$ 1.500. No bairro do Marco, é mais fácil encontrar apartamentos, custando de R$ 800 a R$ 1.300. No bairro da Pedreira, os apartamentos também podem ser encontrados com valores de acordo com a quantidade de quartos disponíveis, variando de R$ 750 a R$ 1.400. Na Batista Campos, os apartamentos também variam de acordo com a quantidade de quartos e se são kitnets. Os valores variam de R$ 900 a R$ 4.000. Em Nazaré, os apartamentos também variam de R$ 850 e podem chegar a até R$ 1.500. Tem alguns que acham que o imóvel está defasado e querem ter esse aumento, mas o correto é aplicar o IGPM. Agora, sempre a boa negociação é benéfica tanto para um lado como para o outro. Porque, às vezes, é um imóvel que é, vamos dizer, R$ 1.000, eu dou sempre o exemplo de R$ 1.000, mas que pode valer R$ 1.500. O inquirino tem consciência disso, porque ele lê jornal todo dia, vê os preços. Ele oferece R$ 1.200, mas pode dar certo. Sempre é aconselhável que haja uma boa negociação. Beneficia tanto um lado quanto o outro. Segundo dados do Diese, as bebidas estão mais caras na capital paraense. Sucos, regionais e refrigerantes foram as que mais sofreram reajuste de preços. As bebidas ficaram mais caras na cidade. É isso que afirma uma pesquisa realizada pelo Diese no final do mês de agosto. Segundo o órgão, os sucos e os refrigerantes foram os que mais apresentaram altas de preços. Nos últimos 12 meses, a grande maioria das bebidas ficaram acima da inflação, estimada em 6,5%. Em supermercados e lanchonetes da cidade, a lata do refrigerante pode ser encontrada custando R$ 4. A água de coco, R$ 3. E os sucos naturais e regionais que também servem para diminuir o calor da cidade, podem ser comercializados entre R$ 2,50 e R$ 4. E agora nós vamos falar de greve. Cerca de 8 mil trabalhadores da construção civil paralisaram suas atividades hoje. Nesta manhã, um grupo interditou a Travessa 9 de janeiro em frente à sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Primeiro, os trabalhadores se concentraram em vários pontos da cidade e depois seguiram em passeata até a sede do sindicato. Ainda hoje, ocorre uma assembleia com os empresários para negociar melhor as condições de trabalho e reajuste salarial. Segundo o Sindicato da Construção Civil, as principais reivindicações são a implantação da cesta básica e o aumento salarial. A coordenadoria do programa Ciências Sem Fronteiras da Universidade do Estado do Pará realiza o processo seletivo de bolsas de graduação Sanduíche no exterior. Caroline Guimarães tem mais informações. Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa estar regularmente matriculado na Universidade do Estado do Pará, cursando o nível superior. Também precisa ter nacionalidade brasileira, ter no mínimo 20% e no máximo 90% do currículo previsto, ter perfil de um aluno de excelência, baseado no currículo acadêmico. Para se inscrever, o candidato precisa entrar no site www.cienciassemfronteiras.gov.br até o dia 30 de setembro. Para mais informações e também para conferir o edital completo desse concurso, basta acessar o site da UEPA, que é www.epa.br. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de eleições 2014. O Tribunal Superior Eleitoral conclui hoje a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais que serão usados nas eleições de outubro. O sistema, em sua versão final, será assinado digitalmente pelo presidente do TSE, ministro Dias Toffoli. Logo após a assinatura, os resumos digitais são entregues aos partidos, a OAB, Ministério Público e publicados no portal do TSE. Esses programas são gravados em mídias não regraváveis, lacrados e armazenados em cofre e controlado pelo TSE. Depois, os sistemas são encaminhados a todos os tribunais regionais eleitorais do país e só funcionarão nos computadores da Justiça Eleitoral. E ainda falando de eleições, a segunda zona eleitoral do Amapá está convocando 200 cidadãos para trabalharem como mesários voluntários durante as eleições de 2014. Quem for servir à Justiça Eleitoral receberá certificado com validade de carga horária para atividades complementares de até 30 horas e, se for empregado, será dispensado do serviço nos dias de treinamento e no pleito, sem prejuízos no salário ou vencimentos. Os interessados devem procurar a Casa da Cidadania no centro de Macapá e fazer a inscrição até amanhã. Quase 6 mil mesários vão ajudar na realização das eleições de 2014 nos 16 municípios do Amapá. Os recentes casos de violência na capital paraense têm chamado a atenção da população em relação à falta de segurança. Muitos belemenses estão com receio de sair de casa em determinadas horas do dia e se sentem inseguros. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre os fatores que levam à violência e como ela pode ser combatida. Também vamos saber como construir uma cultura de paz e de respeito mútuo. Patrícia Nascimento está com o cientista político Raul Navegantes para falar deste tema. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A gente recebe aqui o professor Raul Navegantes. Raul Navegantes, a gente lembra você de casa antes de começar essa entrevista, que você pode participar aqui conosco pelo 4006-9211. Você liga, diz a sua pergunta e a gente tenta responder aqui ao vivo. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. De fato, nós temos percebido, temos acompanhado alguns fatos de violência criminosa e outros tipos também de violência, não só física, que têm acontecido diariamente na nossa cidade. De que forma a gente pode entender esses fatos? A que a gente pode atribuir esse fenômeno, digamos assim? Eu diria que a violência é um fator presente no ser humano. Mas a gente deve se conformar com isso? Não. A gente deve optar por uma cultura de não violência. E é isso que se costuma fazer dentro das famílias, na educação dos filhos. A se conter, a ter limites, a não prejudicar o outro, a não agredir ninguém, a não usar armas, nem ao menos de brinquedo. Porque isso fica na mente das crianças, que o uso das armas pode aniquilar o outro. Isso passa a ser uma percepção que vai acompanhar o resto da vida. Então, existe uma espécie de cultura da violência na sociedade. Em certos momentos, a violência se justificaria porque é a retribuição ao mal. Em outros momentos, a violência se justificaria em função do poder que um tem ou teria sobre o outro. É o caso dos maridos ou dos companheiros que agridem suas mulheres ou, mesmo não sendo suas mulheres, agridem mulheres por causa da superioridade física que os homens têm sobre as mulheres e a aceitação social por parte das mulheres dessa situação de violência, dessa situação de submissão, de aceitação da violência do companheiro sobre elas. Agora, professora, a gente observa que, pelo menos na maioria das vezes que a gente observa esse assunto, as pessoas sempre pensam em exigir, em cobrar que o poder público esteja presente em determinados espaços sociais com policiamento ostensivo, sempre pensando no momento do fato violento. Mas a gente pode dizer que existe uma forma de prevenção desses acontecimentos? Sim, 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 com certeza. Existe, não uma, mas várias formas de prevenção desses acontecimentos. Nós estamos habituados a pensar na dualidade crime-castigo, pecado, punição. Então, imbuídos dessa visão que é maniqueísta, que é rígida, em que um significa o outro e um não existe sem o outro, nós aceitamos uma certa violência, uma violência que muitas vezes é necessária e que nós atribuímos ao Estado, quando da organização do Estado, a gente atribui a ele o monopólio da violência, mas é só dele. Qual é a violência que o Estado pode exercer? A de punir, a de prender, a de julgar o outro, de encarcerar, de conduzir o jovem a uma, no nosso caso, seu da direção, nova direção de comportamento. Mas isso é o poder público que tem essa tarefa, que, repito, é monopólio seu e que deve ser usado comedidamente. Não se admite que o poder público vai usar desse monopólio exorbitando, batendo, ferindo, matando. Agora, essa percepção passa para uma parte significativa da sociedade, independentemente de grau de instrução formal, e nós, nesse sentido, nós podemos fazer, nós sociedade, nós Estado, podemos fazer, sim, um esforço para que essa visão social seja superada por intermédio da educação na escola, na família, na igreja, onde quer que seja, que nós tenhamos em vista que, sim, nós podemos superar essa cultura com uma cultura substitutiva, onde nós nos vejamos como aliados, como sócios, na mesma sociedade. e que a violência de uns nunca se justifica contra os demais. Professor, a gente já tem uma pergunta da Cláudia de Castanhal. Ela pergunta o seguinte, como é que o senhor vê, como cientista político, estudioso da sociedade, como é que o senhor vê o fato de as pessoas, em alguns momentos, fazerem justiça com as próprias mãos? no caso de uma pessoa que está cometendo um assalto e a população mesmo acaba cometendo o ato de violência contra essa pessoa, em represália ao crime que ela cometeu? Como é que o senhor vê essas situações? com base no que eu já disse, nós temos uma cultura de punição no sentido violento. Então, a regra de talhão, olho por olho, dente por dente, cometeu uma violência bárbara, cruel, condenável a todos os títulos, tem que receber no mesmo troco, na mesma moeda. Então, existe essa percepção social e não existe em contrapartida a percepção social de que isso deve ser feito pelo Estado, pelos órgãos constitutivos do aparato estatal e que representam a sociedade. Bom, muitas vezes a sociedade não vê a punição no grau em que gostaria. E aí, passam a agir diretamente, agindo de uma maneira violenta, ultrapassando, portanto, os limites da civilização, do comportamento cidadão desejável. De que forma as pessoas podem se organizar, professor, as comunidades, os grupos sociais, podem se organizar para cobrar e promover situações de discussão sobre esses assuntos e cobrar que outras medidas de prevenção social da violência sejam implementadas? Eu diria que basta querer, mas esse querer não significa o querer logo. Como aquela pessoa que queria se curar da ansiedade e pedia a Deus para se livrar desse mal. Dizia, meu Deus, livrai-me da ansiedade, mas tem de ser logo. Bom, nesse sentido, deve-se perceber que é um processo e que nós temos a possibilidade de levar esse processo a cabo de que nós temos já organismos representativos da sociedade, é a sociedade organizada como instituições dedicadas à família, dedicadas socioprofissionalmente a certos segmentos sociais, como, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB, a sociedade, as organizações dos médicos, dos enfermeiros, e por aí vai. Onde entram os médicos e os enfermeiros nisso? A violência passou a ser uma questão de saúde pública. Então, nada mais natural que os médicos se envolvam na questão de saúde pública. e nós temos outros mecanismos de dar à população possibilidade de lazer, possibilidade de esporte, possibilidade de fazer outras coisas onde esse mal-estar do cotidiano possa se extravasar ludicamente. Tá certo. Muito obrigada, professor, pela sua participação aqui conosco. A gente lembra você de casa que você pode participar aqui do Nazaré Notícias enviando temas para as nossas entrevistas e sugestões de temas pelo 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Raul. Aumentou a quantidade de habitantes no Brasil. De acordo com os últimos dados do IBGE, já somamos mais de 202 milhões de pessoas. Esse número representa um crescimento de 0,86% em relação ao levantamento anterior. O Pará está entre os 10 estados mais populosos do país. O Brasil possui 5.570 municípios que somam 202 milhões e 700 mil habitantes, cerca de 1% a mais que no ano passado. Em relação ao censo de 2010, crescemos em mais de 5 milhões de habitantes. Os números são do IBGE. Quando o IBGE faz o trabalho, o censo, em 2010 foi o último censo, você já faz uma projeção para o país como um todo e faz uma projeção para os estados. Então, você já sabe a cada ano qual é a taxa de crescimento populacional de cada estado, do país e de cada estado. Isso com certeza é esperado. Belém está em 11º lugar no ranking das cidades mais populosas do país. O Pará está em 9º no ranking dos estados. O crescimento populacional no estado do Pará foi maior que a média nacional, cerca de 1,4%. De acordo com o censo de 2010, o Pará possuía 7,7 milhões e 700 mil habitantes e agora em 2014 possui cerca de 8,2 milhões de habitantes. Municípios como Parauapebas e Altamira registraram um crescimento elevado no estado. Alguns municípios, por exemplo, eles têm um boom de crescimento a partir de uma lógica do grande projeto. Então, para que você possa compensar esse crescimento natural, você precisa estabelecer políticas de migração. É o que vem acontecendo com Altamira, Paraupebas, Marabá, que ainda continua crescendo com a migração. Então, precisa trazer pessoas de outros estados, de outras regiões para que haja uma compensação. Então, isso acaba sendo também uma espécie de um ponto negativo. Não necessariamente negativo, mas não tão positivo como é o outro elemento. Com estes números, o especialista explica que é possível traçar políticas públicas mais eficazes. É um crescimento que, apesar do Pará ter crescido acima da média nacional, mas se você compara com os outros momentos, há uma redução do crescimento. Então, ele é positivo. Você consegue planejar melhor, você consegue pensar melhor as políticas públicas. Então, isso é um ponto positivo. Em Nova Timboteua, no Pará, o tempo será nublado e com possibilidades de chuvas durante o dia. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 34. Em Carotapera, no estado do Maranhão, o tempo também ficará fechado e com muitas nuvens. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 30 graus. Em São Miguel do Guamá, no Pará, o tempo ficará nublado com ventos fortes e possibilidades de chuva durante boa parte do dia. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 31 graus. E agora nós vamos falar de saúde. O Pará reduziu em 66% os casos de malária no período de janeiro a agosto de 2014 em relação ao mesmo período do ano passado. Foram cerca de 8 mil casos registrados este ano contra mais de 23 mil em 2013. De acordo com a CESPA, foram implantadas mais de 800 unidades de diagnóstico e tratamento em todo o território paraense para ajudar no combate à doença. Equipes de campo trabalham com motos, carros e utilizando microscópios que ajudam a detectar o quadro da doença. Outra ação utilizada na prevenção foi a distribuição de 180 mil mosquiteiros gratuitos. Com essas medidas o Pará caiu no ranking brasileiro mas ainda está no terceiro lugar com o maior número de casos ficando atrás apenas do Amazonas e Acre. A Amazônia é a região do Brasil onde ocorre 98% dos casos de malária. E você acompanha ainda nesta edição Tecnologia Delegacia Virtual dá mais comodidade aos usuários paraenses. A atenção e a sinalização na Almirante Barroso em Belém pode evitar acidentes e monumentos memorizam a história da capital paraense. Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando do Sírio de Nazaré. A Universidade do Estado do Pará realizará nos meses de setembro e outubro programações alusivas ao Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Quem tem as informações é Caroline Guimarães. Entre as ações estão previstas a visita da imagem peregrina aos centros de ciência a arrecadação de alimentos para ajudar nas obras sociais da Basílica Santuário também a realização do projeto Sírio de Todos os Timbres e o almoço do Sírio que será realizado no dia 10. A programação completa você confere no site da UEPA que é www.epa.br Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Estão abertas as inscrições para a participação de crianças no Carro dos Anjos e na Romaria das Crianças no Sírio 2014 aqui em Belém. Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos cada processão contará com cinco carros com 150 vagas as crianças serão classificadas pela idade as inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 23 no Centro Social de Nazaré os pais ou responsáveis precisam levar seu próprio documento de identidade duas fotos mais duas fotos das crianças para receberem as credenciais que darão direito a permanência nas processões. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias E agora nós vamos falar da tecnologia no combate à criminalidade A Delegacia Virtual deu mais comodidade aos usuários para os registros de boletins de ocorrência por meio de dispositivos móveis com o acesso à internet Basta acessar o site da Delegacia Virtual da Polícia Civil e selecionar uma das opções para o registro da ocorrência que pode ser furto ou extravil roubo e acidente de trânsito sem vítima A Delegacia Virtual a pessoa pode acessar diretamente pela página da Polícia Civil onde nós possuímos o link ou então pode digitar o endereço eletrônico que é www.delegaciavirtual.pa.gov.br Acessando esse link ou o site ela vai ter que fazer o cadastro da sua qualificação nome documentos pessoais endereço e depois vai relatar o fato Em 2004 quando foi criada a Delegacia Virtual foram 22.191 ocorrências No ano passado foram 281.613 e este ano até o mês de agosto já foram contabilizadas 215.863 ocorrências O maior número de registro está relacionado a extravil de documentos pessoais como a carteira de identidade O documento emitido no site é válido e no caso de furto ou roubo de documentos é possível tirar uma segunda via e solicitar a isenção Mas é importante lembrar que não se deve fazer uma ocorrência falsa Não relatem furtos e roubos que não acontecem porque infelizmente nós ainda temos esse problema pessoas que perderam seu documento elas acabam registrando como furto e roubo para que possam ter direito a isenção e isso é muito prejudicial porque gera uma informação falsa essa pessoa é passível de uma punição porque está cometendo o crime e gera um falso número estatístico o que é prejudicial porque o policiamento de rua que é feito pela polícia militar ele é feito em cima de dados estatísticos então o dado incorreto ele acaba gerando um policiamento onde não necessariamente esteja acontecendo o fato delituoso São feitas por mês cerca de 27.310 boletins de ocorrência por dia a média é 910 a delegacia virtual funciona para dar comodidade aos usuários que podem acessá-la de qualquer lugar e fazer o BO mesmo que já não estejam mais na cidade onde aconteceu o fato a partir desse momento desse cadastramento dos dados e da informação esse boletim de ocorrência vai ser gerado e automaticamente será encaminhado para uma unidade do local do fato a unidade responsável pela circunscrição a partir daí essa situação será investigada então a pessoa de posse desse documento procura a unidade e vai ter a sua investigação prosseguida Acontece até amanhã em Capanema no nordeste do Pará a 18ª edição da Semana do Desconto cerca de 200 lojas do município paraense oferecem abatimentos que vão de 40 até 70% de acordo com o produto a ação também possibilita a quitação de dívidas com descontos de até 100% nos juros e multas a Câmara dos Dirigentes Logistas de Capanema considera esse o segundo melhor período em vendas no ano e perde apenas para o Natal um levantamento da CEMOB registra mais de 20 acidentes nas vias expressas da capital paraense segundo um levantamento feito pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana a CEMOB cerca de 26 acidentes ocorreram de janeiro a agosto deste ano nas pistas do BRT de acordo com a CEMOB muitos desses acidentes deveriam ser evitados pois a imprudência e a falta de atenção de muitos ciclistas e pedestres foram os principais motivos de tantos acidentes e ainda falando em trânsito na capital paraense alguns trechos da Avenida Almirante Barroso sofreram mudanças depois da implantação da via expressa do projeto BRT é importante estar atento às regras para evitar acidentes A via expressa do projeto BRT Belém foi inaugurada no final do mês de janeiro deste ano de lá para cá pedestres, ciclistas e motoristas precisaram se adaptar à nova rotina da Avenida Almirante Barroso Todos esses locais onde existe a faixa de pedestres foram colocadas placas indicativas onde existe a faixa de pedestres se for observado pelos pedestres na área em que eles devem permanecer caso o semáforo venha abrir para os veículos e eles estiverem no canteiro central do Almirante Barroso existe uma área que foi pintada em amarelo que é uma cor de advertência prevista pelo anexo 2 do Código de Trânsito Brasileiro no qual eles devem permanecer até que o semáforo volte a abrir o que nós observamos é que alguns ainda permanecem em cima da faixa ali na área do BRT da pista e isso corre um risco aguarde na faixa amarela que ali eles vão estar numa área de segurança Para a superintendência de mobilidade urbana de Belém 80% dos acidentes que aconteceram desde o início da utilização da via expressa do BRT tem como principal causa a imprudência dos condutores a principal recomendação é estar atento para a sinalização A regra é a proibição em todos os cruzamentos de fazer conversões à esquerda e retornos proibição essa existente já há muitos anos feitas através de sinalizações O retorno é bom frisar que ele não depende de uma sinalização O retorno como regra prevista no artigo 39 do Código de Trânsito Brasileiro só pode ser feito em locais devidamente sinalizados Entende-se então que se o local não é sinalizado para aquela manobra é proibido fazer independente de ter ou não sinalização Mesmo com pontos de visão diferentes os usuários compartilham a opinião sobre a imprudência como a principal causa dos acidentes Durante o tempo em que estivemos gravando esta reportagem presenciamos algumas situações perigosas Não compreender bem a sinalização pode ser uma das principais dificuldades É, eu acho que sim é mais imprudência também dos pedestres que só é porque a lei é mais para nós motoristas esse pessoal também tem que ser educado do trânsito Deve estar bom mas muita vez imprudência do próprio pedestre com o trabalhador e motorista que ninguém respeita ninguém Está vendo que aqui é errado como é que o cara vai parar aqui Nós paramos essa moça aqui mas a gente está de olho E ainda falando de trânsito alguns cruzamentos de Belém considerados críticos começaram a receber sinalização A esquina da travessa Barão de Garapé Miri com a Liberato de Castro no bairro do Guamá já está com equipamento para orientar o condutor Na avenida Senador Lemos um novo semáforo também foi instalado na esquina da travessa Dom Romualdo Coelho assim como no cruzamento da rua dos Mundurucus com a travessa Rui Barbosa Além desses mais 13 cruzamentos tem previsão de receber novos semáforos em breve A Fundação Carlos Gomes ainda recebe inscrições de jovens instrumentistas que desejem em participar do projeto Orquestra 2014 Os interessados devem comparecer até o dia 15 de setembro à Secretaria do Instituto Estadual Carlos Gomes Carolina Guimarães tem mais informações Este ano estão sendo ofertadas 49 vagas e instrumentos de sopro e cordas Para escolher os instrumentistas serão realizadas seletivas de audições nos dias 19 e 20 de setembro no Instituto Estadual Carlos Gomes a partir das 14 horas O projeto Orquestra acontecerá de 1º de outubro a 6 de novembro com aulas e ensaios de segunda a sexta-feira O encerramento das atividades acontecerá no dia 7 de novembro com um grande concerto no Teatro da Paz Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias Uma pesquisa identificou as espécies tambaqui, pirarucu, aracu e pacu como os peixes que possuem maior presença de ômega 3 na região oeste do Pará A substância é considerada uma boa gordura essencial para a saúde A pesquisa mediu a quantidade de ômega 3 em vários peixes encontrados na região para comprovar que as espécies locais são grandes fornecedores dessa substância O Ministério da Pesca e Aquicultura está realizando a 11ª edição da Semana do Peixe em todo o Brasil nas duas primeiras semanas de setembro Durante a campanha as redes de supermercados fazem promoções e o consumo do pescado cresce aproximadamente 30% De acordo com o Ministério a campanha foi criada para estimular o consumo e a produção do pescado no país Belém é uma capital cercada de história Monumentos memorizam os marcos da vida da cidade os feitos históricos e as personagens que compuseram as lutas sociais Esses monumentos estão espalhados por toda a capital paraense Nas ruas de Belém encontramos mais de 200 monumentos entre estátuas, bustos, praças e prédios públicos Do período do Império ou da República todos têm uma função cívica É a Mariane da República é o bispo é o prefeito é o indivíduo que começou a viagem com o Pedro Teixeira é o Magalhães Barata que é o intendente é o presidente que é o Getúlio Vargas é para dar uma identidade cívica e acho que essa é uma marca muito significativa da cidade de Belém Confeccionados em bronze, ferro, mármore barro ou madeira As peças centenárias sentem o desgaste do tempo Alguns monumentos demoraram de 3 até 10 anos para ficarem prontos Diante da importância das personalidades retratadas nos monumentos o historiador Michel Pinho nos revela algum deles Ele é um monumento também do período republicano que ele nasce inicialmente aqui na 16 de novembro aqui próximo da Praça Dom Pedro II ele estava aí Houve uma reforma nos últimos 20 anos ele foi para a sede da Secretaria de Meio Ambiente e quando ele foi recolocado ele foi retirado desse espaço e foi levado para 25 de setembro Ele remonta a uma tradição do primeiro jornal editado no Pará que é O Paraense para quem vê esse monumento de perto ele está com um jornalzinho do lado que está escrito O Paraense e é um garoto para fazer isso é um detalhe bastante curioso e na minha concepção deveria voltar para o seu local original O primeiro marco da légua eu acho que pouca gente sabe ele é feito de madeira e ele serve para esse nome mesmo ele serve para marcar a extensão territorial da cidade de Belém onde ele está hoje lá na frente do ginásio da UEPA na Almirante Barroso só que hoje ele é feito de cimento que remonta a 1928 foi um prefeito que fez isso para reavivar a memória de até onde a cidade ia porque o projeto de novo do Antônio Lemos de crescimento da cidade ia até o bairro do Marco por isso se chama Marco da Légua lá onde a cidade terminaria e um detalhe também interessante é que no centro da cidade a duas, três quadras onde nós estamos no Palácio Velho onde era o palácio da cidade de Belém que governava o estado do Pará a província do Pará existe também um marco que ninguém percebe é um marco pequeno então nós temos o início da cidade aqui próximo e o final da cidade lá no bairro do Marco Magalhães Barata chega ao poder em 1930 e vai durante três mandatos gravar o seu nome no imaginário do povo paraense e do povo de Belém do Pará o busto serve para ele mais do que o busto eu diria o busto a praça o monumento que se tem em São Brás em relação a Magalhães Barata serve para que as pessoas tenham a memória de alguém que fincou de uma maneira tão significativa uma forma específica de fazer política indo ao interior o assistencialismo o populismo a criação de educandário em Cotijuba essas histórias todas a gente conhece quem está em casa também já ouviu falar nisso é uma famosa história do rigor da polícia do Magalhães Barata isso tudo acaba sendo incorporado nesses monumentos Getúlio Vargas vai ser um indivíduo que chega ao poder através de um golpe em 1930 e vai inaugurar uma política econômica uma política cultural uma política social uma política de gestão da sociedade de uma maneira bastante distinta do que se tinha antes e quando esse Getúlio chega ao poder você tem uma série de interferências que vão ajudar o Pará a perceber a sua importância primeiro a identificação que o Pará na Segunda Guerra Mundial exportava borracha então a gente tem uma política de soldados da borracha que vinham para a Amazônia e vinham para Belém a partir daqui para pegar essa borracha para exportar você tem também nessa memória do Getúlio Vargas uma substituição que para mim é importante ressaltar também que onde hoje é a Presidente Vargas era uma avenida que se chamava 15 de agosto então era muito mais local 15 de agosto é a data da adesão do Pará à independência do Brasil e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook o Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá